A política anti-americana e em convergência com grupos terroristas, talvez o delegado Belins, porque o Ramaz parabenizou o Lula contra a eleição dele, ele cortou visto para turista americano, recebeu navio terrorista do Irã, está colocando adiante pautas como a retomada das relações internacionais e diplomáticas com o narco-ditador Maduro, cujo braço direito de os dar do cabelo é o chefe do maior cartel de drogas da Venezuela. É o cartel dos soles, isso vai inundar o Brasil de droga, vai inundar o Brasil de vagabundos. E para complementar, para não dizer que é coisa da minha cabeça, estava conversando aqui com o deputado Antônio de Paula, me mostrando algumas imagens, ao que parece, Flávio Dino vai visitar o Complexo da Maré, a comunidade dominada pelo tráfico de drogas mais bem armada do Rio de Janeiro, Antônio, com dois carros. Ele chegou, ele chegou ali, empresário da Bíblia, com dois carrinhos, ou seja, está tudo armado já com tráfico de drogas. Galera do CPX, pode chegar que está na boa. E será que ele vai lá pedir o recadestramento das armas do vagabundo? Não, ele vai lá dar segurança. Olha, eu quero acasar um dinheiro aqui com o pessoal do PT, que vai chegar, ou do PSOL também, que vai chegar no final do ano, a gente vai ter muito mais homicídios do que a média durante o governo Bolsonaro. Para finalizar, presidente, 30 segundos. Pela justa, pelo simples, razoável de que o bandido, pensando que possa haver uma arma naquela casa ou naquele carro, ele tem o que a gente chama de, o ímpeto de suas horas, ele é reduzido para cometer o seu crime, porque ele é um agente que pensa antes de cometer o seu crime. Então, infelizmente, vai ser mais desarmamento, mais desencarceramento, tráfico de drogas à vontade, e quem vai pagar, infelizmente, seremos todos nós. É engraçado, presidente, porque o deputado Eduardo Bolsonaro, sempre que tem a oportunidade, tenta criminalizar alguma comunidade do Rio de Janeiro. Só que a maior apreensão de armas e de fuzis foram feitas a partir da pista de onde? Do condomínio do pai dele. A grande apreensão de cocaína estava onde? No avião do pai dele. Ora, ora, ora. Está querendo enganar a quem? Ele está aqui no plenário, então ele tem que responder o seguinte, já devolveu o colar, já devolveu o relógio e os outros itens de 400 mil reais que o seu pai levou para casa? Porque isso, deputado Eduardo Bolsonaro, é corrupção. Vocês têm que responder exatamente por isso. Devolva aquilo que levaram. Legenda Adriana Zanotto